Promoção caia na folia com o Sazon, este mês que está acabando hoje. Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e vai premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar de 20 peças. E tem mais, toda semana a gente vai premiar você com uma cesta com itens ágio no moto. E claro, vai ter um azeite terrano, tem os 11 sabores de tempero Sazon, tudo isso para deixar o seu prato muito mais saboroso, colorido e muito mais gostoso para a sua família. Sazon, pode variar? Pode repetir. São 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. A gente, a gente estava ao vivo ainda há pouquinho pelo Facebook, aí a gente volta, fala ali do Sazon, pede para o pessoal sentar. Já está tendo um contrato de trabalho ali, que eu estou só de olho, olha ali, já está cantando ali o pessoal do Forró Delivery. Que ainda está aqui, né? A Jeronisa está ali, olha ali, mostra ali, mostra ali, mostra ali. Corta aqui para o Ed, agora mostra ali, Carlinhos. Jeronisa contratando o pessoal do Forró Delivery, mostra lá, vai. Porque o agora também é uma oportunidade de trabalho. Então, oi, oi, pessoal. Vai para a corrida, vai, domingo. Vai para a corrida domingo. Está cantando aí para ir para a corrida domingo, né, Jerô? Vai ser o bicho. Olha só, gente, nosso programa está em ritmo de alegria, está em ritmo de festa, está com muito carnaval. Mas você sabe, como eu sempre digo para você, que a gente traz isso aqui mesmo. Traz alegria, traz diversão, traz entretenimento, mas traz notícia séria e muito séria. Não é de hoje nem de ontem que quando chove na cidade um monte de bairro, principalmente na zona norte da cidade e na zona leste, eles passam por um aperreio danado. Os moradores desses bairros vêm ruas alagando, água entrando, casa dentro e trazendo um prejuízo sem conta. É carro no prejuízo que acaba alagando tudo, os móveis dentro de casa. E ontem, apesar de ter chovido muito rápido, choveu, choveu rápido, mas a chuva foi muito intensa. E mais uma vez a zona norte sofreu com os transtornos de alagamentos na cidade. Vamos acompanhar aqui como é que foi a vida dos moradores de bairros da zona norte por causa da rápida chuva de ontem, mas que causou estrago ainda assim. Na tela. Todas as ocorrências foram de alagamentos, de acordo com a Defesa Civil. Este vídeo mostra o momento em que a água invadiu as casas e os moradores eram resgatados por uma canoa no Francisca Mendes II. A casa alagou toda, ele é operado de tumor cerebral, não escuta nada, não ouve, não ouve nada, não fala direito. E os vizinhos tiveram que tirar ele daqui, olha a situação da minha casa, perde tudo. Segundo os moradores, toda vez que chove, a cena é a mesma. O motivo é por causa dos bueiros entupidos e do igarapé que transborda. A gente teve que tomar uma providência de arrumar um bote para pegar as crianças que estavam de casa em casa. Nós arriscando nossas vidas também. Em manifestação, eles atearam fogo em madeiras e colchões em um trecho da Avenida Grande Circular. A chuva na tarde dessa segunda-feira também prejudicou o trânsito na Avenida Topo 4 Tapajós. Este trecho ficou coberto por água e muita lama. Alguns motoristas se abrigaram embaixo dos postos de combustíveis. Este outro, encharcado pela chuva, preferiu seguir viagem mesmo no temporal. A chuva mesmo. É, estou molhado, estou indo para casa. Toda vez é isso, né? Quando é que a gente vai parar de ver cenas como estas aqui? A última, a última alagamento que aconteceu na cidade foi lá na Manaus 2000. Carros ficaram quase pelo teto, tamanho e volume de água. E agora a gente vê de novo, bairros da Zona Norte, moradores usando uma canoa. Isso aqui para mim é a representação do limite. Chegou no limite. Eu penso que tem que se resolver isso o mais rápido possível e não é de hoje nem de ontem. Chegou no limite. Não dá para ficar ruas desse jeito, alagando desse jeito, sem bueiro, sem o saneamento básico, sem escoar essa água toda e entrando essa água suja na casa das pessoas. Porque olha só, como se não bastasse o prejuízo material, prejuízo financeiro, que é a água entrando pelos móveis, estragando os guarda-roupas, estragando às vezes a geladeira, o televisor, porque lá na Manaus 2000, na última chuva, a mulher estava saindo de casa com o televisor, atropessou porque estava com água na cintura, caiu o televisor no meio da água e acabou-se. Então você às vezes compra seus eletrodomésticos, compra seus televisores, a geladeira, quando a laga também acaba, não adianta nem fazer calço, né? Porque às vezes a pessoa levanta um pouquinho, coloca em tijolo, só que a água é tamanha que não dá para levantar os móveis no mesmo ritmo, né? A tempo da água não encharcar tudo. E aí o pessoal fica num prejuízo danado. Gente, deu! Deu de história, deu por hoje. Eu penso que tem que resolver isso o mais rápido possível, porque não dá para essas pessoas ficarem desse jeito. É muito triste você passar uma vida inteira pagando prestação de eletrodoméstico, pagando prestação de móveis em casa, para vir numa chuva e acabar com tudo. Por que essas pessoas vão fazer com os móveis? Vão botar na cabeça? E quando a gente fala de pessoas doentes, às vezes acamada, já teve caso aqui, de gente acamada e a filha desesperada tentando tirar o pai, que era o pai que estava acamado, e ela sem conseguir, rezando para a chuva diminuir, para não encharcar o pai, porque ela não tinha como carregar o senhor no próprio braço. Então, é um absurdo atrás do outro, é de se indignar, é de se revoltar, e não acaba por aí, não. Porque se não bastasse essa água acabando com os bens, acabando com os móveis das pessoas, tem o risco de doenças. Nós estamos falando de esgoto que está entrando na casa das pessoas. Nós estamos falando de urina de rato que causa leptospirose, que mata, mata. Eu não estou brincando, mata. Fora que a gente não está falando aqui de verme, de outras doenças que acabam trazendo todo esse prejuízo e atrapalhando a vida de todo mundo. E quando chove, ainda tem o risco de deixar a água parada em determinados lixos, em tampinha de garrafa pet, caco de vidro. A gente está vendo ali pneu nessa história toda ali também, que é um dos grandes acumuladores de água, e, portanto, impossa água ali no pneu, que é difícil de tirar, e aí acaba também trazendo a proliferação do mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus e também da febre amarela, que está tendo surto no Brasil de febre amarela. Então, tudo isso a gente precisa ficar alerta e as autoridades públicas precisam tomar providências com relação às casas dessas pessoas. Não dá para as pessoas ficarem nesse sofrimento. Não dá para a pessoa morar numa casa, morar num bairro em que a simples chuva, a mais rápida chuva, faz com que tudo se acabe. É de uma hora para a outra. De uma hora para a outra se acaba tudo. Então, gente, já chega. É muito imposto. A gente começa o ano com o carnezinho do IPTU, começa o ano quem tem veículo com o carnezinho do IPVA, começa o ano quem tem que pagar imposto de renda, já fazendo ali, juntando as notas e fazendo os cálculos para pagar o imposto de renda, porque nem todo mundo consegue reaver dinheiro, não. Nem todo mundo consegue restituição, não. Então, é uma carga tributária enorme. E isso sem contar com os tributos embutidos nos serviços, nos produtos, tudo isso é tributado. E tudo isso gera um volume enorme de dinheiro que vai para o poder público para fazer esse serviço. Quando a gente fala de ruas sem alagamentos, a gente está querendo dizer que mesmo aquela pessoa que mora em outro bairro que não alaga, ela pode trafegar pela cidade sem o risco de ver o carro afundado em água, gente. E não é porque caiu num canal, não. Não é porque está passando perto de Uigarapé, não. É porque a rua não tem escoamento. Não dá para escoar a água da chuva, e aí entra nas casas das pessoas, quebra o veículo, porque encharca motor, encharca tudo. Ah, pelo amor de Deus. São 11 horas e 48 minutos, e você que está acompanhando o programa da comunidade, fica o alerta. Nesses momentos, tentem tirar as crianças dessa água, porque essa água está suja, é água podre e passa doença. Né? Então, tenta tirar aí. Parece piada, né? Mas a matéria que a gente vai trazer agora, a notícia que a gente vai trazer agora para você, é justamente sobre falta d'água. É um contrassenso, né? É um contraponto. Enquanto chove, acaba com tudo de um lado, no outro lado não tem água na torneira. Nova cidade também, lá na Zona Norte, a falta da água e os buracos nas ruas do bairro tem dado muita dor de cabeça para os moradores, viu? Tem situação aqui, é uma situação que parece que não se acaba. Como se não bastasse a infraestrutura, não tem água na torneira, não dá para lavar a casa, não dá para lavar a roupa, não tem água para dar descarga, não tem água para escovar o dente, tem que comprar. É uma trabalheira danada. Vamos ver nós dois. Gente, aqui, eu que estou aqui desse lado, e você que está aí do outro lado, bora ver a reportagem lá da Zona Norte, aqui na tela. Ao abrir a torneira, nada. Na pia, é a mesma coisa. Água por aqui, só pela manhã. Ela chega às vezes 5h30, 6h, aí vai, eu boto para abrir a torneira, enche a caixa, às vezes não enche, mas às vezes enche, e quando é às vezes 7h30, 8h vai embora. Tem vez que fica até mais tarde um pouco, mas não é todo dia. O pouco que vem, Dona Maria aguarda nesta caixa d'água, mas ainda assim, falta para lavar louça, roupa, e até dar banho no netinho dela. Há sete meses, a falta d'água tem sido constante. A conta vem, e passa de 100 reais. A falta d'água aqui na casa da Dona Maria, afeta o dia a dia, principalmente do portão de casa para dentro. Mas é só sair, que ela enfrenta um outro problema, é que a rua Adianápolis, aqui no Nova Cidade, na Zona Norte, está cheia de buracos há quase um ano. Eles começam pequeno, depois vão crescendo, crescendo, né? Aí a gente tem que pagar IPTU, a gente paga tudo que a gente compra, o imposto, a gente paga. Caminhões e carros passam com dificuldade pelo local, sem contar que muitas vezes dão um banho de lama nos pedestres. Cheguei e foi banho aqui, ó. Não é só essa rua não, não é aquela outra rua lá, Coruna, toda essa rua daqui. Está tudo abandonado aqui. Quer dizer, vocês passam aqui para ir para um lugar limpo e chegam sujo? Chega sujo. Melado de lama. Vem até e volta para mudar outra roupa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quanto é que deram aquela conta ali? Era 120 ou 220 de água? Deixa eu ver aqui. Eu penso que seja 120. Me corrija aí alguém aí dentro, se está vendo melhor aí. O Cris, principalmente, está com a imagem. Acho que é 120. Não dá para ver, não. São cento e poucos reais. E lembrando que se tem relógio, se tem relógio nas casas dessas pessoas, mesmo sem o fornecimento de água, vai ter taxa para pagar. Aí, sabe o que a gente pensa nesse momento? O PROCON, os órgãos de proteção ao crédito, eles precisam tomar providências com relação a isso. Porque a definição de taxa da nossa legislação, a definição de taxa é taxa é a contraprestação para um serviço colocado à disposição do usuário. Se o serviço está colocado à disposição do usuário, ele tem que ter aquele serviço para poder dar o direito de cobrar a taxa. Porque se não tiver o serviço colocado à disposição 24 horas por dia, sete dias na semana, tem que fracionar essa taxa. Então, os órgãos de proteção ao crédito têm que conversar com a Manaus Ambiental. Porque se está faltando água, eu não tenho por que pagar uma taxa fechada no fim do mês, se eu não tive água o mês inteiro. A Manaus Ambiental informou que uma equipe técnica da concessionária vai fazer uma vistoria na rua Dianópolis, que fica no bairro Nova Cidade, para verificar a situação relatada pelos moradores. E caso seja detectado algum problema que seja da responsabilidade da Manaus Ambiental, a Manaus Ambiental vai tomar providências para poder corrigir esse problema. Já a Secretaria Municipal, eles dizem também que é importante manter os dados cadastrais atualizados. Para quê? Para que informem eventuais prestações de serviços, alguns reparos nas subestações, para poder que possa avisar, alertar os... 106 reais, acabei de ver ali o valor, são 108 reais, para poder alertar os moradores que estão em manutenção, as subestações, para poder avisá-los com antecedência da possível falta de água. E a SEMIF, nós mandamos, nós tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e eles disseram, para poder reclamar dos buracos, porque não é só a falta d'água, a reclamação da matéria também era a infraestrutura, e eles disseram para a gente que vão mandar uma equipe ao local para poder fazer a... ver o que está necessitando, para poder inserir na programação o reparo da Dianópolis. Vamos lá, vamos ver se corrige. São 11 horas e 54 minutos, você que está do outro lado aí, acompanhando o programa da comunidade, já viu que a gente está hoje em ritmo de carnaval, né? É muita alegria, é muita folia, a gente traz notícia séria sim, mas a gente tenta levar a vida aí com um pouco mais de leveza, e por isso que o programa é bem-humorado. São 11 horas e 54 minutos, e é nesse momento que eu trago dica para você. Vem cá comigo, vem, vem cá comigo. Eita, que é muita folia nesse mês de fevereiro, e no fim do dia está com as dores nas pernas, com aquele incômodo, aquela sensação de peso e cansaço, né? Tudo isso provocado pelas varizes. Você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroídas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada, e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças à varicel. Viu só? A varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, gente, troca de farmácia, mas não troca de produto. Agora, escuta só, são 11 horas e 53 minutos, ainda nesta edição do programa da comunidade. Nós vamos trazer um quinto foragido da cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa encontrado morto. 14 fugiram, 2 foram recapturados, 4 já foram encontrados mortos no domingo, e ontem à tarde foi encontrado mais um morto. É uma chacina que está acontecendo com esses foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Lembrando você que tem do outro lado que esses homens estão na cadeia pública porque eles já estavam sendo ameaçados de morte no Copage. Eram presos no Copage e foram transferidos em medida de urgência para poder prevenir e resguardar a vida deles. Fugiram? Olha o que está acontecendo. Vamos fazer notícias também da região metropolitana. Lá de Presidente Figueiredo, a mulher ficou aborrecida com o marido que chegou bêbado, brabo, tocou fogo no cabra. Olha a situação do marido, todo queimado. É destaque que a gente vai trazer de Presidente Figueiredo. E no Monte Pascual, a mulher nada está com cão no couro, viu, minha gente? E no Monte Pascual, a mulher também matou o marido com três facadas depois que ele chegou em casa, disse que a briga foi por causa de ciúme, deu pega para acertar entre os dois e o homem acabou morto. Esses são os destaques que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. São 11 horas e 57 minutos, ainda nesta edição do programa da comunidade. Mas você que está ligado conosco pelo Facebook, continue ligado que a gente continua ao vivo no Facebook. A gente vai, mas volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti